e muito boa tarde meus amigos aqui para um vídeo no árvore 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 tom a gente já me é que se diz aqui está um ursinho como podem ver ali a espreitar-nos vemos aqui é um parque aqui que eu gosto muito e refiro também aqui não é muito longe de casa então aproveitei para vir aqui hoje olha que estas pinhas tão engraçadas adoro mas há algumas que em vez de embaixo elas levantam para cima elas caem fazem assim fica muito bonito no pinheiro tem aqui muitas espécies de árvores escutam-se os grilos que maravilha mas vai chover vai chover ali baixo para baixo ela vem ter connosco ainda vai vir chuva vai ajustar aqui a lagoa se for necessário eles vão para o carro eu levo um chapéu e vou-vos filmar isto é grande mas sem chuva agora também não é nada agradável então aqui a lagoazinha adoro aqui os aquelas pontinhas ali ao cima da água aqui a rancho da hora salta uma é um parque muito convivial com belos espaços verdes e quem não me conhecer que esteja com a ver este vídeo pela primeira vez eu sou a linda o canal é linda e daise que é da minha cabelinha mas ela ficou em casa estive quase para trazer mas ela depois já está a chover ela depois forçava mais a uma patinha e eu tenho que ver se ela não melhora nestes sete dias tem que fazer uma ecografia já são coisinhas de nada então viemos em família aqui com a menina patrícia a lana que já caiu e o angelo ele não quer não se quer mostrar com 12 anos já está a ficar mais envergonhado é fácil tu filmas e ninguém te vê pronto então posso filmar também tchau tchau meus amigos espero que estejam todos bem aqui estão muitas espécies de árvores diferentes elas normalmente têm todas o nome estão aqui e também que estão muitas coisas com frentes e o primeiro o gabinete ao Prazeradora que deve58 A gente ainda tem muito dificuldade. Pois é, o tempo que vai mudar. Sabes filmar, tu a menos? Antes fui só para ela. Não ficar sozinha no vídeo. Espero que gostem deste conteúdo. Não sei se vocês reparam, aquele retangulozinho que está em cada uma delas para vermos as espécies. O campo deixam-no assim, que é para as flores se aproveitarem do polen. Estas ervas, a minha mãe tinha. Lá no quintal, isto é que era uma erva ruim. Não gostámos nada dela. Como bem, aqui todas elas têm o nome. Olha as ortigas. Esta carregou de flores. Não sei se esta dá frutos, não. Acho que é uma cerejeira de jardim. Como assim, não dá fruto. Olha aquela carregadinha de flores. Aqui são maçãs. Já estão aqui. Eu tenho maçãs no meu sapato. Já não vou fazer maçãs. Lá, não é que eu te compro. Lá, não é que eu te compro. Lá, não é que eu te compro. Já estou entrando de filme, não é? É certo que eu me agarça a carrega. Eu me deixo vestido, não é? Eu me deixo vestido. Uau! A visão linda! Vamos ver ali os bichos em baixo. Sabemos ter passado por lá. Para cá. Estão ali uns carvelhos. Um bicho da madeira. São muito bonitos. Se ao menos levamos tudo. Mas assim, há volta para cá. Há volta para cá. Vamos lá vê-los. A ver se a gente não se esquece, hein? Não. Não? São justo lá se te viu, né? Bom, a chuva já passou por agora. A ver se nos deixa escapar. Vês aqui? As pinhas no ar. É assim que eu gosto muito dos pinheiros. Tem essas pinhas assim no ar. Normalmente são violetas. Às vezes encontrei alguma para vocês verem. É que isto tem alturas para dar. A filha a brincar com a mãe. A fazer cócegas no pescoço. Pois é. Não dá para ir por aí, pois não? Vai para ali. Vamos ali já, já aqui ao lado. Gosto muito de ver aqueles escarvelhos feitos com madeira. Depois podemos passar por ali. Não? E damos a volta lá por cima, não? Já fomos por ali por baixo. Só pãs. A menina Lana a brincar com a mãe e o irmão. No meio desta erva já nem se vêem. Não, aqui não estão. Estou com mais mãos. Hã? Estou com mais mãos, não estão aqui. Estou ali em baixo. Ai. Se eles não cortarem a erva, não se vêem. Dois troncos aqui, bem grandes. Esperar que há fresco. A minha Deise vinha aqui toda contente, coitadinha. Mas manca. Ainda a tive presa para a trazer, mas... Ela já não gosta de ir de carro. E depois no fim aqui, a vê-la mancar doia-me o coração. Preferi deixá-la em casa. Aqui estão eles. Anse Carrabé. As árvores já apodreceram. E aqui também já... Não sei se era a pata original, se já é outra. E ali está o outro. Oh, 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 oh. O bicho está a me comer. O bicho está a me comer. E aqui está o outro. Este tem as patas compridas. Tens tanto bicho na roupa. Ui, tanto bicho. Ui. Ó, Ângelo, vem ver se eu tenho aqui algum. Ai, não é bicho. É aquela coisa branca das árvores. Isso não se foi no cabelo, Ângelo. Esta árvore, todas castiça, aqui. Ai, uma que tem um bicho lá dentro, que é um esquilo. Pois não. Mas essa tem alguma coisa. A outra a gente despreta para o buraco e vê lá um mocho. Lá não. Vai cair. É dangereiro, sim. Ui. Trê dangereiro. Ui. Não, não. Não, não. Sim, sim, gente só. Nós já passamos por aqui. É aqui que... Não. É aqui que está o bicho. Olha que eu acho que é aqui. Tem ali uma ribeira embaixo. Não sei se vocês conseguem ver daqui. Olha, tem aqui... Vai daqui. Estes tubos tão grossos. Não sei porque é isto. Não sei se é a saída para a ribeira, se não. Não sei se é a saída para a ribeira. O hotel dos insetos. Também está a precisar da renovação. Não sei se é a saída para a ribeira. Ui, é só lama, a lama agiu por cima do cimento, e passamos, tem a velha mestra aqui, ai meu Deus, é aquela miúda, está excitada, nos dias que não toma comprimido, é uma excitação terrível, a gente só lhe dá os comprimidos, como ela é hiperativa, só nos dias de escola para estar mais concentrada, mas quando não toma, não a conseguimos controlar, é muito ativa, ativa demais, não tem parança, ainda há bocadinho, a sair do carro e caiu logo no chão, aleijou-se no joelho, ficou com o joelho todo, negro de terra e seixo, dando a certeza que deve estar ferida por baixo. Não sei onde é que isto vai ter, mas, de algum lado vai ter, vamos dar a volta, depois passamos por cima, para eu vos mostrar. Esta é muito bonita, gosto muito dela, é Labournon, é um nome esquisito. Onde eu escuto água, adoro, adoro, adoro aquele barulho de água. Esta água sai daquele lago que nós vamos ver, normalmente aquele lago tinha uma cascata que corria assim, a água ficava tão bonitinha, mas ultimamente não o tenho visto a correr, ativo. Espero bem que esteja hoje assim, para eu vos mostrar, porque é super lindo. Pois é, vimos a pessoa, sabe, que isto virava, que íamos para cima, mas a volta é maior. Mas também andamos para passear e ver ali embaixo a ribeira. Depois de ficar muito longo, eu faço uma nova filmagem por cima. Aqui há água por todo lado, como podem ver, já. Corre por ali. E aqui deve estar entupido, porque passa por baixo. Deve estar bem entupido. O que é que se passa contigo, Lana? Está o nome delas, o número de todos estes arbustos. Uau! Que lindo! O que é que se passa contigo, Lana? Impressionante! Impressionante! É só mim, mocha, esta miúda. Chora todo o tempo hoje. Ai, os tempos mudaram. Os meus filhos nunca me fizeram isto. É ali que é o mocho, no buraco. Vocês querem espreitar ali a toca? O pior é se lá está uma sardana. O meu irmão, parece que de uma vez, a minha mãe andava com o gato lá numa fazenda. Ele foi até com ela. Ou ela andava lá a trabalhar, já não me lembro bem. E ele depois foi lá aos ninhos. Vê se é nesta altura. E foi lá meter a mão para apanhar os passarinhos, ou ver se eram ovos. E trouxe, apanhou. Pensava que era um passarinho. Apanhou. Quando puxou um sardão daqueles verdes, ele chegou ao pé da minha mãe e não conseguia falar. Não conseguia mesmo. Mas ainda bem que eu não trouxe a daí-se. Ele começou a me ter medo à irmã. E ela cai sempre. Olha, aqui está a ribeira. Mais próxima de nós. Quer dizer, nós mais próximos dela. É lindo, não? Eu adoro tudo o que é água correr. Tudo o que é ribeiras, vocês já devem ter visto. A maior parte dos meus vídeos é tudo assim. Há onde há ribeiras, quedas de água. Onde a água corre. Eu gosto. As águas paradas também gosto. Mas gosto mais quando ela vai a correr. É lindo, lindo, lindo. O barulho da água é muito estimulante. Muito, muito bom. Para a mente, sobretudo. Aqui a zona de piqueniques. Esta grelha é sólida. Que maravilha. A minha desde ia adorar. Mas o quê? Custa muito deixá-la, mas tem de ser. Ela tem que repousar a perna. E o corpo, ela trouxeu toda lá. Contra aquela... Naquele buraco. Quem é que gosta? Desta natureza assim? Põe aí nos comentários. Está ali o pinheirinho, coitado. Está ali muito... Mas ela lá vai. Mas está ali muito serrado nas árvores. Já está grelhada a carne. Já está grelhada. Vamos comer. Não, não é nem para a doutor Neto. Se eu não... E aí a rica que chora, não está para a ter santa. Ui, está toujours-lhe sandoz. Há sempre emergência. Olha, dá para dormir aqui. Dá mesmo para dormir aqui, hã? Mesmo sem colchão, ao menos não é a chuva. Sim, sem trânsito. Eu estou a touchar aqui. Pois é, quando estiverem aqui a fazer piqueniques e que tenham sono aqui é um estilo de um carmão. E lenha para fazer as brasas. Uau! Lindíssimo! Se vocês acharem que eu não fui lá, sejam-me bem, que eu passo muito rápido. Escrevam nos comentários. Mostrem-me os meus defeitos. Que eu gosto de saber. nós aprendemos com as críticas. Há críticas boas e há críticas más. Mas nós... Se não formamos bem... Eu sei que muitas vezes tremo. Eu reconheço. Às vezes passo muito rápido. Porque eu não sou muito de ir ver os meus vídeos. Ah, ia para pôr aqui o pé. A pensar que era chão firma. Maravilhoso. Não há outra palavra. Outra palavra. Este tronco já revelou tanto aqui na ribeira que... Bom... Consegui passar sem molhar o pé. Já não foi nada mal. Aproveitar aqui o máximo. Tem ali a ponte. Em cima. Já lá estão. Já passaram. Ai, agora tenho aqui uma... Um buraco ali. Acho que também. Mas eu passo por aqui. Por cima desta pedra. Ai, desculpa. Eu os fiz cair. Bom... Se ela ainda não pôr o pé na poça já vai ter muita sorte. Eu vou... Ando aqui a pular para não dar a volta. Que lindo, lindo. Pois é, dali... É com certeza quando tem muita água que a água espalha por ali pelaquela ribeira também. Ai, vocês querem ver que eu não tenho saída aqui? Se calhar não. Está muito seguidinho, mas... Se não tiver água eu passo aqui. Assim dá para passar. Agora vou ter que me agarrar aqui a esta árvore. Já o conseguir. Sem escorregar já é bom. Uh! Consegui! Espero que tenham gostado do meu esforço. Uau! Estamos quase a chegar à tal barragem que costuma estar a cascata a escorrer. Não é assim? Me juro. Eu adoro, meus amigos. Adoro andar por aqui assim. Isto faz-me um bem. Incrível, incrível mesmo. Isto dá saúde se andar na natureza. Este matezinho tem lá muito nas minhas aldeias ali perto. Ali dá para ir até a ribeira daquele lado. Quer dizer, aquilo é mais um lago mas é formado pela ribeira. Elas seguram a água ali mas está quase sempre a correr. não dá para ela se estragar muito. Eu vou lá. Vou-lhes mostrar. Eles vão ali à frente. Eu só vi uma vez aquela água tipo a escorrer. Nem sei se estará se estará bem. Hoje da correr por lá mas ao menos ao menos eu vou-vos mostrar na mesma mas era mais lindo não sei se é no verão se eles fecharam aquilo completamente. Ui! Temos água aqui debaixo. Vocês veem ali? Ah! Até faz vortigens. Então vamos lá ao lago maravilhoso. Eu adoro. Dá-me uma paz ali que é impressionante. É um lago muito bonito. No verão quando está sol a água parece que está toda verdinha. Mas hoje como não há sol olha temos vordinho das árvores e ele também deve estar com uma linda cor igual mas com o sol a água fica maravilhosa. Já quando eu faço fotos no na beira do lago no verão ou na primavera quando está sol as imagens são lindas. Lindas de morrer. mas assim quando é sombrio eu é verdade que a imagem não é tão perfeita. Mas por exemplo aqui quando há sol não fica tão visível tão bem. Há assim a água está a correr lá embaixo como podem ver ali. não cai era ali naquela ficava tão bonito não sei porque é que eles acabaram com isso era ali ali que escorria e agora põe na correda ali é pena porque é tão lindo só vi correr ali uma vez nunca mais nunca mais vi nunca mais estão a ver aquela coisinha ali a água correr por ali ficava muito bonito sai de lado está a correr por ali aquilo é tipo um moinho antigo que normalmente aquela casa ali e aquela água está parada é pena porque se corresse por ali abaixo aquela água saia mas está a correr por lá também conforme entra sai mas era tão lindo aqui que pena gostava tanto de vos ver vos mostrar aqui ela ali a correr estão a ver estão a ver que ela está mesmo ali só que não a põe a correr para ali ela tem muita sujidade tem muita sujidade as árvores flores e assim e fica tudo ali ao cima da água desfeia agora um bocadinho temos que abrir mais tarde para a ver sem esta é umas árvores todo um parece algodão fica aqui todo aquele algodão ali ao cima pétalas de flor e assim agora vamos optar por aqui pela beira do lago pois é hoje não está nítido não está bonito está sempre lindo mas pronto não tem aquela limpeza de água está a correr lá em cima como podem ver é o rio que entra aqui na ribeia aqui na lagoa é tipo uma barragem e aqui dá até peixe que estou a ver ali picar ali eles vêm à procura aqui de comida ao cima quem é que gosta escreva aí nos comentários deste meu conteúdo conto com vocês com a vossa participação os meus meninos estão já a descansar a ver A CIDADE NO BRASIL 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 O Ângelo e a Ana não queriam vir E a Patrícia tampouco Mas estão todos contentes Nós temos que Obrigar as pessoas a sair de casa Porque os miúdos estão sempre A jogar, estão na internet Ele queria ir com os amigos Mas primeiro está a família que os amigos É ou não é? Tenho ou não tenho razão? A CIDADE NO BRASIL 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 pensa que estamos a filmá-la as pessoas não gostam de ser filmadas é normal, eu também não gosto de filmar mas há dias uma estava mesmo a focar não, não tem, parece que saída de água de lado nenhum isto é mesmo águas da chuva oh, estão a ouvir as rãs adoro ouvi-las que engraçadas estão todas contentes respeitam-nos aqui ai, já tive medo estava aqui uma saltura para o buraco posso, se não ouvir o barulho tchac foi ela a saltar elas também vêm apanhar ar sol não, que não está só de vez em quando descobre um bocadinho mas conforme descobre, foge de imediato o banquinho também a madeira também está a terminar aqui, deste lá está toda podre é muito bonitinho este lagozinho ali com aquelas pedras no meio é ou não é? digam-me lá escrevem aí escrevam dê-lhe pão ali para elas comerem cheio de pão mas elas comem aquela ponte está muito bonita teve um tempo que nós não pudemos passar por lá que esteve em construção olha uma casa não sei se é casa ou se é alguma coisa para vermos então estão a gostar digam-me lá se vocês gostaram deste passeio connosco e agora não sei quando é que eles foram se foram para a ponte se seguiram estão na ponte ah não ali é outra ponte em cima Patrícia 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 ali é outra ponte que fizeram muito não quero não gostam de andar é que isto é muito fácil isto tem aqui um miradouro ah uau maravilhoso digam-me lá se é ou não é e vem desaguar aqui na ribeira e passa lá embaixo na barragem mas os patinhos ainda estão todos contentes a outra ponte é muito linda passávamos lá por cima mas ela não quer ir elas não estão habituadas a andar como eu dançam-se rápido Patrícia anda cá agarra aqui isto tem que ir aqui anda que eu vou aqui vou dar isto não 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 quero parar filma ali devagarinho aí filma 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.